Bíblia, a mensagem, Isaías, capítulo 1, versículos 13 a 17. Chega de joguinhos religiosos, não suporto mais essa encenação. Conferências, mensagens, conferências mensais. Agenda sabática, encontros especiais. Reuniões, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar em reunião. São reuniões para isto, reuniões para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião. Vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência. Eu não vou dar ouvidos. Sabe por quê? Por que vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue? Vão para casa e se lavem. Limpem essa sujeira toda. Esfreguem a vida até que saiam suas maldades para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. digam não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelo sem teto, levante a voz em favor dos indefesos. Isaías, capítulo 1º, de 13 a 17, pastor Adriano Pereira de Oliveira, Votorantim, São Paulo, Brasil, dia 9 de setembro de 2021, às 21 horas e 11 minutos. 21 horas e 11 minutos.